Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o exclusivismo do cristianismo e missões, porque raciocina comigo o seguinte, se o cristianismo é o que a gente prega, a gente diz o que? Que só Jesus salva. A gente diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Se isso que a gente prega, isso que a gente acredita é verdade, eu entendo que era para a gente estar desesperado. Porque se só Jesus salva e a igreja que é coluna e firmeza da verdade, então as pessoas que não são alcançadas e que não são alvejadas pelo evangelho, e alvejado pode dar problema, né? Então, as pessoas que não são alcançadas pelo evangelho, a gente tem sangue nas mãos. Mas, vamos dar um segmento aqui. De acordo com o que a gente tem no livro Teologia Bíblica de Missões, a gente tem aquela frase do início, que o cristianismo ele alega ser a religião de absoluta realização e finalidade. Então, é aquele caso. Em relação à salvação das almas das pessoas, ela, assim, é só ela. Só tem essa religião. Só tem o cristianismo. Mais nada. O cristianismo ele garante poder absoluto quanto à autoridade religiosa, lutando pelo controle total sobre a mente do homem, sua conduta e suas relações em todas as esferas da vida. Por exemplo, você é cristão, todas as áreas da sua vida precisam ser controladas pela fé cristã. Não tem aquele negócio de, assim, vamos lá, eu creio em Jesus para isso aqui, né? Eu creio em alguma coisa para aquilo lá. Não. É só Jesus. É exclusivismo. Total. Só ele. Então, daí onde fica mais difícil ainda, trazer pessoas para o evangelho. Por quê? Porque em relação à maioria das religiões, a pessoa, né, vai ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá e tal. Isso aqui é bonito, isso aqui é legal, isso aqui é bacana. Em relação ao cristianismo, claro, vai ter um crente que vai fazer simpatia, vai ter um crente que vai passar na encruzilhada e vai pedir licença, né? Vai ter um crente que vai ter um monte de coisa aí. Mas, né, o miolo do negócio é o quê? Só Jesus. Mais nada. E aí, o cristianismo também, ele alega, além disso, integridade e finalidade, como uma revelação de Deus, sua obra e seu propósito. Então, é aquele caso, olha, nós somos a revelação de Deus, ou seja, é isso aqui. Então, quem é Deus? É esse aqui do cristianismo. Salvação, só é essa aqui pregada pela fé cristã. Em relação à eternidade, só existem dois caminhos. É isso que a fé cristã prega. Então, se a gente realmente acredita nesse negócio, era pra gente ficar desesperado. Aquele cara, porque eu passei ontem, né, o vizinho, né, que eu dei bom dia, boa tarde, boa noite. O que é que vai ser dessa gente? É um negócio, aí eu lembro, né, da Van Zeller, quando ela pensa assim, né, de suas aulas me deixam incomodada. Por quê? Porque é um negócio que realmente é pra incomodar. Porque o que acontece, é muito cômodo o crente falar assim, senhor, que alma, gente, eu tenho bronca às vezes. Porque, assim, tem um pessoal que fica com essas orações, mas eles não movem uma palha. Ou seja, essa oração não tem razão de ser. Porque ele tá esperando o quê? Que o pregador faça o milagre de trazer o cara pra Cristo. Ele tá pensando, né, que o cara que não é crente tem que ter todo o esforço pra vir pro templo. Ele não consegue entender que ele tem um testemunho de vida dele. Ele não consegue entender que ele precisa ter um relacionamento estratégico, né, e discipulador com a pessoa. Ele não consegue ver nada disso. Ele só consegue entender o seguinte, que a igreja, como se ele não fosse parte dela, né, a igreja tem que fazer alguma coisa. E aí, diante de uma situação dessa, é importante a gente verificar, né, que o cristianismo, ele alega o quê? Universalidade, extensão e domínio. Ele promete exercer uma influência única e universal sobre os habitantes de todas as nações, julgando e suplantando todos os outros sistemas e filosofias religiosas. Então, a gente, por exemplo, entende que, assim, peraí, a fé cristã alcançando cada um de nós vai transformar a sociedade pra melhor. Por quê? Porque todo mundo vai ter a mente de Cristo. Todo mundo vai ser parecido com Jesus. E é daí onde vem, às vezes, um certo desconforto quando você percebe o aumento, né, de religião cristã no Brasil, digamos assim. E, apesar disso tudo, você tendo tantos evangélicos em São João de Meriti, Duque de Caxias, Nelópolis, Nova Iguaçu, e você olha, por exemplo, pra algumas situações de tão pouca transformação social, apesar de tantos crentes. Numa rua que você passa, né, na quadra da sua igreja, se bobear, se você andar a quadra da sua igreja, você encontra umas cinco, seis ou mais casas de culto, umas cinco, seis, ou cinco ou seis mais templos. E aí você pensa assim, meu Deus, que tanto templo e tão pouca transformação, que tanta gente cantando faz um milagre em mim, restitui, e você não vê mudança nenhuma, né? Por exemplo, eu lembro que um dia eu subi uma quebrada dessa daí, aí o cara tava meio grogue assim, abraçado ali com aquela maquininha de tocar música, e tava cantando, o Espírito Santo chora, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Outro dia eu passo numa outra porta de barraca, o cara tá lá, restitui, eu quero de volta, que é meu. Mas a mais legal mesmo, tem muitos anos isso, né, tem uns 20 anos, eu era seminarista ainda, e aí é uma música do Edinaldo do Rio, é, olha a entrada do anjo aqui nesse lugar, aí tem uma parte que fala, e o cara cheio de cachaça, assim, aí segurando assim na maquininha, né, pra não cair, passa a espada no diabo, aí a veia chegava a ficar assim, pisa na cabeça dele, aí eu olhei assim, eu falei, ele não consegue perceber que assim, ele tá cantando um negócio que, assim, não há razão de ser um negócio desse, né, mas onde eu quero chegar? Isso é que você vê assim, a religião cristã, de certa forma, ela mexeu com a estrutura de pensamento ocidental tremendamente, entretanto, até que ponto a fé alcançou a gente, a mudança de vida alcançou a gente, e a salvação alcançou a gente, né, e aí, o cristianismo, ele alega possuir uma ideologia superior, e um conhecimento único e extraordinário, único, guarda essa palavra, único e extraordinário da força suprema do universo, a qual chamamos Deus, ao mesmo tempo, o cristianismo exige rendição absoluta e dependência máxima de Deus, então, a gente vai observar o seguinte, quando a gente estuda ciências da religião, a gente não chega a dar nome pro inominável, né, então, a gente entende que há o sagrado, e a teologia cristã, ela dá nome pra esse sagrado, esse sagrado é Deus, só que, de acordo com a nossa fé, Deus é só ele mesmo, não existe o outro, a gente não tá dando um nome diferente pra o mesmo ser de todas as outras religiões, a gente tá dizendo o seguinte, olha, nas outras religiões, tem Deus ou não, Deus é na nossa, aí a gente tem que parar pra pensar, se a gente pega esse, essa exclusividade toda, era pra gente ficar desesperado em relação à salvação dos outros, porque, se nós somos os únicos que são morada do único Deus verdadeiro, e o resto, como é que fica? Porque o único Deus verdadeiro fez o quê? Enviou o seu filho, e o seu filho falou o quê? Assim como o pai me enviou, eu vos envio a voz, e aí a gente faz o quê? Vou não, quero não, passo não, minha mulher não deixa não, ué, tá dando pra entender? Né? E é assim, a gente tem que pensar, até que ponto a gente mata no peito essa responsabilidade, tô tentando ajeitar aqui, porque tá parecendo até que eu tô no filme Ghost, entendeu? Tem umas luzes assim, tá dando uns efeitos, porque eu acho que é a luz na câmera, e aí nisso, Levi acho que é o único que não viu Ghost, né? Aí nesse caso, Levi é novo, né? Então não deve ter conhecido. E assim, diante desse caso, é importante a gente pensar com carinho, por quê? O cristianismo ele alega o quê? Olha, a nossa visão da realidade é superior a todas as outras. Então já que a nossa visão é superior a todas as outras, Deus é único, a salvação é só em Jesus, nós somos os verdadeiramente salvos. Aí eu lembro de um hino do HCC, né? O que estou fazendo se sou cristão? Então é uma coisa, né? Pra gente se desafiar, e pode ter certeza, Vanzélia, não, a ideia não é assim, só incomodar você não. Eu me sinto mal com isso. Né? Às vezes eu fico olhando para os meus vizinhos, eu falo assim, meu Deus, quando que eu vou bater um papo com eles sobre a fé cristã? E se um deles morreu hoje? Porque você de repente está esperando o melhor momento. E se o melhor momento não chegar? O que que você faz? Então, é um negócio, né? Que assim, é importante a gente pensar com carinho, né? Em algumas situações. E aí, né? O... a respeito, né? Da força suprema do universo, a gente entende que é Deus, e pronto. E detalhe, não é a gente que está dando o nome para o sagrado. Só existe um Deus. E é só ele que salva. Quem está em outra religião, vai pular uma fogueira. E aí, é... Outra coisa, exige rendição absoluta e dependência máxima. Bem, olhemos para as nossas próprias congregações. A gente consegue observar rendição absoluta? Rendição absoluta é o seguinte, você é obrigado a mentir no seu trabalho, mas você entende que não deve mentir por temor a Deus. Só que onde você vai ganhar o que você ganha onde você trabalha? E detalhe, se vai arrumar outro trabalho igual a esse, porque ainda tem esse também. E aí, cadê a rendição absoluta? Ou então, você é mais feio que nós todos e conseguiu namorar aquela menina que as feias têm inveja. Cadê a rendição absoluta para abrir mão dessa menina por amor a Cristo? Ué, não vou falar das meninas não? Não, porque mulher namora cara feia, sem dente, né? Homem não, homem é mais chato, é mais exigente. A necessidade, ele está castigado, mas quer escolher. E aí, nesse caso, é verdade, é verdade. E aí, nessa situação, em relação a isso, mas a gente dá para entender, a demanda é diferente. Então, nesse caso, os homens estão tudo morrendo, os novos por causa da violência, e os velhos por causa do que não vai no médico. E aí, vocês estão rindo? É, aí, quando vai, filho, vai de vez. É, eu costumo dizer que, ó, você conversa com mulher, mulher sente tudo, cara, já viu? Tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo, menino, tu não sabe da maior, mas tá sempre no médico. E nunca morre. Homem nunca sente nada. Mas quando vai, não volta, na maioria das vezes. Então, eu tô lembrando aqui, quando eu tava tomando conta da minha falecida mãe, né, no hospital, um camarada que eu acho que ele não, acho que ele não fazia cocô há mais de cinco dias, uma coisa mais ou menos assim. Aí, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu, no segundo dia, eu já ia ficar em pânico. Ah, é o homem, né, homem? Aí, vai, não, vai melhorar, toma um negocinho, um alimento mineral, não sei o que, não sei o que. E ainda tava dando bronca na mulher, porque ele devia estar sentindo dor, desconforto, então ele tava irritado. Só que ele tava irritado com a mulher que tava ajudando ele, tá meio enfesado. Viu pra entender? Então, assim, dá até pra, por isso que eu dei o exemplo do menino, né? Então, diante de uma, de uma situação dessa, eu não sei, tô vendo que ninguém vai lembrar da teologia missionária, mas acompanha. Então, em relação a isso, eu não sei se dá pra, pra, pra perceber que, assim, é o cristianismo exige rendição absoluta. Cadê a rendição absoluta? Se a gente troca Jesus pelo namorado, a gente troca Jesus pelo trabalho, a gente troca Jesus, né, por qualquer coisa. Aí, eu pergunto, a gente tá indo pra onde? Que salvação é a nossa? Né? Então, é algo pra, pra gente pensar. E, a questão da dependência máxima de Deus. Cadê aquela confiança do tipo, Deus vai providenciar pra mim? Né? Aquele caso, eu sou apaixonado por esse cara, mas o caminho que ele quer, não é o caminho que Deus tem pra mim, e eu acredito que Deus vai providenciar um cara legal pra mim. Ou então, por exemplo, eu preciso muito desse emprego, mas eu acredito que Deus vai me sustentar. ou, de repente, isso é questão do próprio ministério. Imagina, onde eu vou pastorear um igrejão desse que eu pastorei? Tá, mas por amor a Cristo, se for o caso, eu começo um trabalho do zero na garagem da minha casa. Então, assim, cadê essa, essa coisa, né, no coração da gente, que fez com que os cristãos do primeiro século fossem devorados, mortos, né, degolados, crucificados, e assim por diante. Eu não sei vocês, mas, quando eu leio a história do cristianismo, principalmente o primeiro século, eu fico com vergonha. Entende? Já estão tendo a história do cristianismo? Ainda não? Então, mas, assim, é só pegar um filme ou um livro pra assistir. No meu caso, eu fico com vergonha. Porque eu falo assim, meu Deus, eu fico jururu por causa de, eles têm o mesmo tipo de nervoso. Aí, os dois estão assim também. Não, assim quer dizer, eu nem sei fazer. E aí, nesse caso, né, é quase a mesma velocidade, mas ele, como é mais velho, tá mais lento. É, que negócio. Sabe como é que é? A idade vai chegando, o ritmo vai diminuindo, entendeu? E aí, em relação a isso, né, agora fala, mas a maturidade vai aumentando, né? Espera-se. Aí, nesse caso, né, porque ficar velho é fato, né, agora amadurecer. E aí, a, a, o último, parágrafo que eu coloquei aqui, nele, ou seja, no cristianismo, Deus e homem se encontram. Deus uniu-se ao homem e, ao mesmo tempo, atraiu o homem para Deus de uma maneira sem paralelo. então, é aquela questão, né, de assim, eu lembro muito daquela música quebrantado, né, pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu, e, aquela questão assim, de gente, que amor é esse, né, que, como diz, Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, é algo, né, para a gente olhar e pensar assim, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? que assim, eu, antes de pensar nele, ele já pensava em mim. E aí, quando eu fui, é, informado a respeito desse amor, eu simplesmente, é, me voltei para ele, que já estava voltado para mim, para transformar a minha vida. E aí, eu não sei se dá para perceber, né, conforme eu coloquei aqui, há duas perguntas, né, é, por que as alegações do cristianismo nos constrange a valorizar mais a teologia missionária, que a gente até falou na semana passada, que não deve ser tratada como um apêndice, tem que ser tratada como a própria teologia. Eu estou aprendendo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo por causa da obra missionária. Eu, por exemplo, vou aprender eclesiologia e escatologia, né, e isso contribui para quê? Para a obra missionária. Então, se a gente observar, por mais que a gente não goste muito do trabalho missionário, porque o cristianismo é exclusivista, né, e a gente vive numa época que, assim, as religiões, né, são todas iguais, todos os caminhos levam a Deus, de um negócio assim, então, aí, você não quer ser um chato da hora, né, então, desse negócio de trabalho missionário para lá. Mas, assim, se o cristianismo é o que a gente diz que ele é, né, aí eu queria que vocês parassem para pensar comigo, né, por que que isso constrange a gente a valorizar mais a teologia de missões? Quem pode falar? Que isso não constrange a gente a falar mais? Não, porque nos constrange ou não constrange? O Miguel é o pensado, é, o Miguel é o pensado, da seguinte maneira, né, eu fui exposto agora a várias para os cristianos, né, mas, eu não sei se todo mundo teve essa oportunidade de realmente falar, vou fazer esse trabalho aqui, não só porque é um trabalho, mas vou fazer, vou falar de Jesus, seja para a verdade de pessoas, seja para quem for, eu peguei dessa maneira, esse trabalho, se posso fazer. Glória a Deus. Desculpa, falando glória a Deus para o seminarista, né, a gente está aqui no seminário teológico, perdão, foi bom. Eu achei que eu ia ficar muito bom. Ah, é? mesmo na aula de teologia e tal, não, só o Estatinho, rapaz, já pensou se você for gostando de um cara igual a você? Mas vai continuar. Ah, mas é! Fala, fala. A gente não vai conseguir dar a atenção necessária. Eu saí, eu fiz com nove pessoas, eu não fiz a dessa porque eu não tive o horário de fazer com a dessa pessoa, eu tinha que fazer essa outra coisa. Entendi. Mas eu fiquei pensando e repitindo assim, o que que eu vou fazer por isso? Eu me peguei nessa condição. Eu fui em pessoas grandes, pessoas que tinham certeza que não iam para o céu. meu Deus. Tem pessoas não crentes que nem tinham o nosso compão onde iriam. Ah, a gente está aí, vive, morre, acabou. Tem pessoas não crentes que sabiam que não fosse, eu não sabia como. Então, para algumas pessoas, a gente sendo eu sempre com vocês, mas eu já não falo comigo, duas dessas pessoas aceitaram Jesus e quatro não crentes. Aleluia. Então, assim, a minha conta foi assim. Mas pode, né? Tá, tá bom. Se eu faço com dez pessoas... Ninguém me denuncia na secretaria, tá? Falei aleluia e glória a Deus hoje. Se eu faço com dez pessoas, eu tenho pelo menos cinco. Uma média que eu fiz. Mas eu fiz quatro não. Crente, duas ou cinco anos de zoio. Se fizer conservação de resultado, então, a tendência é eles serem discipuladores. Se eu parar com cinco pessoas, eu vou ter cinquenta pessoas. Mas é... toque isso. Isso pra mim é fundamental. Mas seria, cara, esse questionamento que você levou a gente a fazer agora. Né? Alguns questionamentos, assim, sobre a... O constrangimento, né? As alegações do cristianismo. O que a gente não vale? Porque será que a gente vai ser um... A gente não vai mentir no nosso trabalho pra ter um cargo de produtivo. Eu fiquei pensando sobre a tal da ressignificação de algumas coisas. Eu tenho um trabalho na igreja sobre louvor e adoração. Eu voltei pra mim que já tem mais ou menos um ano. E a gente tá muito mais lá dentro do que eu. Desde quando eu era, eu estava com meu pai, meu pai, meu pai e minha mãe. Eu fiz uma pergunta. Deixa eu ver. Te viro pequeno, então. Ah, tá. Quantos eu fiz saio que é louvor, que é adoração, que é tudo? Quem me levantou de mão? Um dicionário. Mas quem nem sabia que a gente estava num grupo. Não precisa nem ir pro grego e pro hebraico. Vai no dicionário. Um culto cristão pra prestar um louvor. Isso. Uma adoração. E ninguém sabia o que é isso. E eu digo pra Deus que eu o adoro. Aí eu fico pensando nesses questionamentos. Eu acredito que a igreja hoje, infelizmente, isso digo eu, não sei o nome, né? Aí você tomou no grupo. Ah, valeu. Vamos lá. Vamos lá. E se a música ou a mensagem não agradar, já não vou semana que vem de birraça. Exatamente. E aí tem uma outra questão sobre a salvação. A gente olha e olha para as pessoas que possam se converter. Aí ela se converte. E daí, puxa, convertei. Enquanto a salvação é o início de uma caminhada. E aí o cara se converte, ela manda no caminho. Aí ele vai lá. Pastor, tá aí, hein? Isso sim. Isso tinha uma programação que eu conheci como a de cristianismo. Não é só um nome. É uma vida inteira. Exatamente. É um nome de cristianismo, de Cristo, mas não tem o nome de Cristo. É da vida inteira dele. Tanto que a ideia de discipulado, na maioria das vezes, as pessoas têm aquela ideia que é aquele período inicial. Não, discipulado, ué, eu tenho tantos anos, tô no discipulado. Eu vou ficar velho, vou ficar no discipulado. A vida é discipulado. E trazendo para o evangelismo, eu vejo muitas dificuldades nisso. Eu vejo muitas dificuldades nisso. Na minha vida hoje, eu tenho pedido a Deus como continuar. Como continuar. Eu tenho essas duas pessoas, uma que eu até, eu não tinha tanta intimidade com ela, que aceitou Jesus, mas eu me sinto no direito, e no dever, de continuar com ele. Legal. Daí você entende que quando você vai falar de Jesus para o jovem ou para o adolescente, como assim? Pensar isso lá na frente. Como se eu fosse morrer lá na frente. Não tem esse menino agora, daquela música da Jennifer no Tinder. O cara estava cheio de planos. Mas aquele negócio, está todo mundo na fila da morte. Só que ninguém sabe o número da senha. A gente acha que quem vai primeiro é minha avó. Pô, de repente, eu vou antes da minha avó. 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 Eu sou diabético, transplantado, então meu avó está com 70, 80 e poucos anos. Deus, a natureza é assim, mas eu posso ser o próximo da fila? Exatamente. Isso está minha, ela tem estudo de ir. Então, mediante essa pergunta que eu sou o pastor aqui, eu penso nisso. Eu penso nisso. Nesse entendimento, nesse conceito das pessoas. De ir para a igreja, entender, o que isso significa? O que isso quer dizer? Irmãos, se vocês se interessam, o que isso significa? Porque, de fato, é a hora absoluta. Quando eu pego no domingo, porra, eu vou pedir porque eu estou cansado. Beleza? Se eu tiver um cinema para eu ir, eu vou. Churrasquinha, eu vou de boa. Então, eu digo, eu mais uma vez não, senão, eu acredito que tem que ter uma conscientização nossa. Essa urgência de que, de fato, uma pessoa vai no meio e vai para o inferno. Não vai pro céu. Se eu louvor, o que não faz Jesus, se ele não acelerar Jesus, ele vai para o inferno, ele não vai pro céu. Não vai dizer que ele não faça santo, porque a santificação é a santificação. Isso, claro, estou entendendo. Mas, a preocupação, pessoal, é isso. É o deputivo. Eu vou conseguir acelerar essas pessoas. Não tenho certeza, nem essa certeza. E se eu levar para ir para a igreja de nada, eu sei que eles também não vão ser atendidos. Ó, Letícia está querendo ter uma palavra antes da aula acabar. Não, boa participação. O problema é que, assim, é o tempo que me deixa triste. Exatamente. Fala. perfeitamente na proposta do livro. E, realmente, hoje nós estamos no tempo de evangelizar a nossa gente. Essa questão de se render. Aí eu penso logo no ladrão. O que ladrão faz? Se se liga. Deixa ele lá de tudo. Exatamente. Ou seja, eu estou sob o seu domínio. Acabou. Ou seja, não existe mais a minha vontade. O que você quer que eu faça? Acabou. Ou seja, cadê alguém, exatamente, cadê alguém com uma atitude dessa diante de Deus? Como assim? É o que o senhor decidiu. Acabou. E aí, eu fico pensando assim, alguns dos evangélicos, infelizmente, estão sendo chamados de radicais. por se render realmente a Deus. Então, vou usar um termo até meio pesado. Algumas pessoas colocam essas pessoas até como x-xofrênicas. Porque às vezes o diálogo dela diz assim, não, mas o senhor falou isso pra mim, eu tenho que fazer isso. E você tem que tomar remédio. Está ouvindo Deus? Oxi! É! Amiguinho imaginário que pode ter agora, se for Jesus. aí. Então, assim, por isso que eu estou começando muito a se descontar a intimidade. As pessoas estão criando mais facilidade de ter intimidade com o outro do que ter intimidade com o outro. Então, a constância, quando você escuta uma pessoa cair na pecais, rapazinhas, poesinhas boas, porque é muito falado. Vocês lembram da passagem de Cantares, né? que, assim, você bota a cerca, as raposas não passam, mas as raposinhas que passam, né? Então, continua. então, assim, é... um falatãozinho que sai. Ah, desculpa o erro, mas sair. Não é? Desculpa o erro. Então, tem que pedir se eu pegar aquela brasa que eu coloco na língua de exame, eu coloco a minha também. Porque como é que eu vou perdendo se eu fui santificado? Se eu fui santificação livre de exame. Então, eu fico assim, pensando nesses... Nessas pessoas que estão sendo chamadas de radicais, de fundamentalistas, de fatalistas, e eu fico comandadas por elas. Porque eu vejo que eu, gente, quando Deus quer usar elas, estou conversando não, estou botando a nota de vocês aqui, mas vai continuar. Infelizmente, não é bom explicar, né? Existe uma boa aí atrás dessas pessoas. Então, essas pessoas, muitas vezes, elas têm que tomar cuidado de não deixar a verdade entrar. Porque também tem isso. É. Deixar a verdade. Eu fico preocupada com essas pastas de suicídio, com essas mencionadas de suicídio. O que aconteceu? Aparentemente, está tudo bem, né? De repente, fulano morreu. O que aconteceu? É. Eu não posso dizer que elas esqueceram, meu Deus. Não foi isso. Mas será que eu também, acho que não quiseram falar assim, não. Eu não vou ficar contando disso, eu não vou importar a minha reputação em parar o Ministério agora e poder inspirar. E você falou um negócio que é interessante, né? Pelo menos assim. Eu consigo, assim, pô, preciso vender o carro, ficar sem dinheiro, passar dificuldade, morar na casa da minha sogra, eu não tenho dificuldade. Agora, se tem um negócio onde eu sou bastante atacado pelo diabo, é aquela questão de o que vão falar de mim. Por exemplo, digamos, suponhamos que você como pastor, você vai ser firme. Aí todo mundo começa a dizer que você é ditador, que você não escuta ninguém. Pronto, aí você já para para tentar explicar que não é bem assim, que você não é isso, que você não é sábio, que ninguém entendeu? Ou então, de repente, você quer dar um pouco mais de assistência, aí alguém diz que você está se insinuando para a irmã, e você não é bem assim, é não sei o que. Ou seja, nessa brincadeira, o que você percebe? Você tem um ponto fraco e, assim, o tal do satanás, vez por outra, o que ele faz? Opa, é aqui que eu vou atacar. Tem gente que é no dinheiro, tem gente que é na aparência, tem gente que é não sei o que lá, e, assim, eu percebo, né, eu percebo que vocês orem por mim, que eu estou sempre preocupado se eu estou passando, né, a imagem daquilo que realmente eu sou. Porque, outro dia, minha esposa até brincando comigo, falou assim, Roberlã, você é um homem de Deus. E quando a esposa fala, tu acredita, né? Tu acredita. Quando é a esposa, tu acredita. Aí, nesse caso, a esposa falar, aí eu voltei para ela e falei assim, mas parece. Porque tem isso, né? Você, por exemplo, pode ser um canalha com uma aparência de P12. Às vezes você pode ser um P12 que todo mundo assassina a sua reputação. Perdão, continuo. Só para falar sobre ponto fraco, entendeu? Todo mundo tem ponto. Exatamente. Eu estou pensando nesse tipo de constrangimento. A gente está disposto a sacrificar, ó, calma, eu sou batista ainda, mas a gente está disposto a sacrificar o nosso Isaac. Ó, é, não é, você deu. É isso aí. Então, mais algum comentário ou vocês vão ficar botando pressão para a Vazélia falar? Não, é, não, porque eu cismaro contigo agora, né? Não foi você que construiu essa reputação, não, é eles aí, entendeu? Fechou? Não. Você ia falar? Quer mesmo? Não. Então, mais alguém? Oi? A questão é essa mesmo, de tudo que a gente falou, e como, é, infelizmente, hoje em dia, você citou a questão do quadrante da igreja, que, é, no mínimo, mais seis, e, realmente, a gente não vê resultado nenhum, na questão disso, o inconstante é isso, na teoria direcionária, é isso, porque, não, 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 esse resultado, até porque, a gente também, fala, que o autor, eu não vou conseguir, né? Realmente, se olhar para nós, eu vejo, não tem como é conseguir nada, mas, depois, ele veio de Pedro, levando, a característica de Pedro, que era um bronco, né? Aham. O cara, né? Totalmente, não sabia nem falar, um grande líder da igreja, né? Três mil almas, depois cinco mil almas, foi na pregação só, entendeu? E aí, a gente fez a questão também, da questão de a gente se diminuir, de a gente do poder de Deus, através de nós. É, porque, é justamente a ideia do, eu não vou conseguir, que precisa ser o combustível da dependência. Para quê? Para a gente fazer um trabalho do tamanho de Deus, e não do nosso tamanho. Né? Porque, é aquele caso, se você faz um trabalho do seu tamanho, você não precisa de nenhuma intervenção sobrenatural, né? E sem falar que, na hora, que alguém falar assim, uau! Aí você pensa o quê? Ah, eu me esforcei, fui capaz, e o resultado veio. Agora, quando é o negócio do tamanho de Deus, olha, por mais que eu me esforçasse, eu não teria como conseguir isso aqui. Né? Aí você vê, até o pagode canta, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E a gente, que é crente, às vezes acha que é, é desse jeito, é desse jeito. Não cante essa música em casa. Então, olha ela aí, fala! Muito bem, porque é ótimo. O que a gente faz em todos os nossos problemas? Porque, assim, tudo que a gente tem aprendido, eu tenho que perguntar assim, Senhor, onde eu me encaixo para poder causar uma mudança? Onde eu vou, como pode, ele está fazendo, e for até uma certa altura, e dá que diante? Como é que a gente faz? Como é que você faz para mudar uma cultura? Como é que você faz para mudar aquele pensamento limitado da igreja? Como é que você faz para você conseguir contar aquilo que você sabe que tem que ser implantado? Porque a palavra é uma coisa assim, a gente não pode depender daquilo que é nosso. A gente tem que depender de Deus. Porque a gente critica a igreja, a gente critica a costura da igreja. E a gente está nessa igreja. Continua. A gente critica a igreja, a gente critica a costura das pessoas, a gente acaba se colocando nessa condição de criticar, porque a gente não está fazendo o que deveria fazer, mas qual a postura que a gente vai tomar diante de algumas barreiras que se apresentam na nossa igreja? Faz o que o pastor Roberto está pedindo. liga para a pessoa, manda uma mensagem, convida por curto. A gente vai, a gente vai, a gente avança, chega tarde da frente, a gente compra, trabalha, avança mais um pouquinho. Isso. Mas a preocupação, como é essas almas, como é essas pessoas em torno, nunca acaba. Não, é trabalho de mãe, vai ser isso aí até você morrer. É uma questão que a gente está fazendo aquele trabalho, daquele beijafor que eu vou dar uma gotinha de aluniceio. Isso. Estou fazendo a minha parte, exatamente. Mas assim, eu creio que falta, aquilo que a gente disse a falar, mais intimidade com Deus. Falta você se render mais a Deus. Porque a gente, a gente é o pastor que fala, a gente erra no céu por centímetros, daqui para aqui no coração. A gente erra no céu, porque a gente sabe a resposta. Ou seja, está tudo na cabeça, né? Eu sei que Jesus morreu por mim, sei que o Pai, Filho e Espírito Santo, são Deus, né? Mas eu empurro outra responsabilidade de estar com Deus. Eis-me aqui, envia outro ali. Ele quer falar, né? Vou deixar. Vai. Vou deixar, rapaz. Olha, essa conseguiu ser mais complicada que você, hein? Vamos lá. Cuidado com a minha palavra de bênção sobre a sua vida. Pronto. Pronto. Então, se a igreja vai ser de nome. Vai ser de nome. Essa é a parte boa, né? E o próprio Jesus disse, eu tenho muito para vos dizer, mas vós não poder suportar. Então, você não precisa pegar e sobrecarregar a pessoa de todos os conteúdos da sua vida cristã. É a vida. Tu vai vivendo. Pergunta ela. Não, você pergunta ela. Então, professor, o livro, a Lainária, a gente acabou lembrando desse mesmo assunto. Escola bíblica? Escola bíblica. Porque, ou seja, não tinha a ver com a lição, mas acabou para... E eu peguei para ler assim, mas, gente, o problema é que o negócio é pessoal. Eu vejo dessa maneira. Por que é pessoal? Porque a gente, como o senhor disse, este aqui, e o outro ali. E o rapaz, o que estava falando na hora lá, ele falou que superava por esse grupo ali de domingo de tarde. E eu falei que não sou. aí, só quando eu falei que eu não era, ele não deixou nem me escutar. Mas, mas, o que que falou? Mas, continua. Então, aí eu falei assim, agora eu posso falar por que não sou. Por quê? Falei assim, por que esse culto que você faz domingo de tarde, você não está aprendendo mais vezes a ninguém. Porque, por exemplo, eu, quando estou em casa de forma domingo de tarde, hoje você chega com a minha esposa ou eu estou dormindo. Isso. E daqui a pouco vem o futebol ainda por cima. De repente, no meio do culto, a galera já está montando as coisas, tu está fazendo tudo aqui na praça, a barraca ali, já botaram a bandeira. Então, você não deve se você não vai. É complicado. Você quer dizer para o teu próprio ego que você está passando alguma coisa. Você não está fazendo prática. Depois do macarrão e carne a sal. Aí, que ela não vira. Aí, parece, você quer realmente fazer uma diferença? Aí, eu falei até, não tem como falar sobre o que a gente fez. Peguei com a rei. Eu saí para evangelizar sozinho. Eu evangelizei alguns pessoalmente, outros eu comecei com o WhatsApp da nativa. Mas, foi feito vídeo, vídeo. Tem gente que manda fake news, pô. Tu não pode... Cada um... E eu falei assim, agora, eu estou com essas pessoas aqui, eu estou tendo perguntando para o manhã. Porque tem o contato dela, exatamente. Tem o contato, a gente sempre conversa. Falou isso? Eu falei, isso é fazer a diferença. Isso é missões. E você nem sabia que eu estava fazendo isso. Aí, eu falei, o negócio não é o que o pessoal está fazendo. É o que você está fazendo para Deus. Está entendendo? Mas essa é a responsabilidade. Até porque Deus não tem rede social, né, velho? Agora, aqui, Jesus, partiu a igreja. Aí, eu falei assim, já li toda a Bíblia. Terminei Samuel. Não dá. Não dá. O pastor não apoia. O pastor não apoia. Aí, ele ficou assim. Aí, o outro não falou assim, você está falando muito tudo com a gente. Eu também achei. Estou falando sério. Hoje, quase que eu falei para você assim, na cara não, quase que eu falei assim, na cara não para não estragar o velório. Olha só. Você pode ver a culpa. Eu vou ver a culpa. Hoje, eu entendi quando a gente precisa falar vergonha alheia. E, se a gente quiser encorajar para fazer, eu estou tendo a posição de fazer no meu jeito, eu vou contar assim, na minha mãe, eu não falei. Eu não falei. O meu chão sacanelou o vizinho que é do bafoguense, o outro faz. O meu chão já velha todo mundo. Mas quando ele abriu o precedente... De acordo com a palavra dela, eu estou falando um negócio que eu não devia, mas continua. Nada, vai. Mas eu falei, eu estou fazendo a minha parte. O negócio é que a gente vai fazer esse e a mão de crença que acabou que não vai dar ninguém. Falou isso também? Vai. Mas é verdade. Eu sei que é verdade, só que dói, mas não é verdade. Não, eu não sei se vocês entenderam. Eu não sou contra o que ele disse. Eu só estou explantado de saber que, hoje em dia, alguém fala um negócio desse problema. Só isso. Eu não quero não ver a verdade. Meu pai, eu não quero estudar. Ah, tu acha ele novo. Rapaz, preto, quando pinta, já tem mais de 30. Meu pai, nessa, meu ouro. Vai nessa, digo. Que nem às vezes você vê aquele cara pretinho com a pele esticadinha e a pessoa fala assim, gente, novinho, com aquela moça, aquela moça tem neve, não sei o que. Quando vai ver, o cara é até mais velho que a mulher, rapaz. É, mas é genética. E aí, nesse caso, é importante a gente estar atento a essa questão, porque se só Jesus salva, a gente, assim, a não ser que a gente não acredite nisso e a gente entenda o seguinte, todos os caminhos levam a Deus. Aí, beleza, a gente pode ficar de bobeira, porque a pessoa vai pro céu de qualquer jeito. Agora, se só Jesus salva e se nós somos as pessoas que ele mandou ir fazer discípulo, pô, gente, era pra gente ficar um pouco mais incomodado e até parar um pouco de brigar na igreja, né? Porque, assim, a energia que a gente está gastando, tretando, a gente perderia essa energia, porque a gente não tem todo o tempo, nem toda a energia, nem todo o recurso do mundo. Então, a gente tem pouco tempo, pouca energia e pouco recurso. Então, o que a gente faz? Pega esse pouco que tem e investe no que realmente deve ser feito. Pode não, Leandro? Aí, você estava na IBD, estava na IBD, ah, não, você é cantina, né? Eu também, há 20 anos. muito, eu estou com isso, né? Mas, eu comecei a perceber, claro, que os nossos famosos, né? Os nossos famosos, que nos preocupavam a vida eterna, o Senhor do inferno, os céus, tem que ter essa tentação. Mas, a gente, tudo mais tempo que vem, existe uma pessoa. e essa pessoa vem demanda, tem necessidade, tem angústia. Então, eu comecei a mudar a minha prática de instituição de evangelismo de uma situação, de uma aproximação relacional. Ou seja, o que você dá a decisão? O que eu posso te ajudar? E fica muito mais faciol. Aconteceu isso por uma semana, eu vou ter o meu vizinho para o nosso pai do meu evento. Ela morreu, a gente, ela morreu, ele virou, fizemos trachado, muito bacana. Você acredita... Fizeram o que? Crachado. Ah, crachado, que susto. Entendi outra coisa. Você acredita que, no outro dia, ela estava com o crachado? Que legal, né? Porque ela se sentiu o que? Ah, porque, não falando de Jesus, não falando de gratuário, você tem que ser castigado de esposa, você tem que ficar, você está muito gratuado. Percebe? Aí, no outro dia, ela mandou mensagem para a minha esposa, e falou que se pôs, vai ligar para vocês, quatro horas da manhã, mas eu não peguei, porque ela estava muito cansada, para levar a minha filha no hospital, porque meu pai estava muito em seguida, com medo de uma bocada. Responda, quando for assim, você iria, o Leandre vai se levar. Ou seja, pegamos ela. Ou seja, ela desconfiou que o Leandre não teria o apego de medo de ter o carro roubado, né? Isso é interessante. Mas ela... Está entendendo? É um detalhe, assim, que você pesca. O Bruno queria falar. Não, só o que eu estou, mas o que eu estou... É, então está bom. Não, o Zé Ler está te olhando lá, olha para trás, olha para trás, não olha agora, você está sendo seguido. É muito ruim, você é mais 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 ruim, você não fala, essa questão, você não fala bem, você não fala bem, você não fala bem, não fala com palavras. Pergunta para ele, posso? A questão do Leandro é uma questão que até dentro das perguntas que eu fiz aqui, que as pessoas foram evangelizar, a questão do acolhimento. As pessoas, elas não se sentem a colher. Ninguém se importa com ninguém. Quando você se importa, pessoal, é pegadinha? Interessante. Interessante. Se gavijou, se gavijou, se gavijou, se gavijou, já aconteceu isso comigo, são coisas, sou eu e uma outra garota. Sendo que o tempo, meia hora para cada um, passei dez minutos, os alunos já ficaram aí falando, você falou, uma porque a outra, porque o gênio... E às vezes a pessoa mesmo nem esquentou a cabeça e quem esquentou foi... Não, não sei o que eu falei, cara, você está se preocupando. Não, não tem conta. Aí você fica, ah, mas as pessoas em vez estão preocupadas por outra coisa. Com a aplicação do próprio ensino. Como que está a cabeça da igreja? Eu acho que a gente tem que mesmo voltar igual o que o Leandro falou. É se preocupar mesmo, chegar mesmo e demonstrar as pessoas veem Jesus na nossa vida, né? Não, legal, gente. Aí eu não sei se dá para perceber, né? Que diante disso que a gente está passando, é importante a gente ter em mente que, assim, muitas vezes, eu e você não vamos observar que na institucionalização da igreja, a gente está toando mosquito e engolindo camelo. Eu, por exemplo, no período que eu pastorei a minha igreja, eu falava muito isso. Imagina, tem alguém se afogando lá na praia. Você é um guarda-vida, né? E aí passa um trombadinho e pega o bronzeador da pessoa e vai correndo. Você vai correr atrás do trombadinho ou você vai salvar alguém que está se afogando? Tudo bem, assim, ele se apropriou de algo, de uma pessoa, é grave? É grave. Mas não se compara à gravidade do que está acontecendo lá. E, às vezes, é o que acontece com a gente. Como o Bruno falou, os dez minutos de alguém que, por exemplo, para ele, tanto faz como tanto fez. O tempo dele, aluno, era aquele tempo de aula. o tempo que um estava usando e que o outro estava usando era uma coisa entre os professores. Se, por exemplo, tivesse algum problema, o colega chega para o outro e fala assim, ô fulano, semana que vem tu vai me dar dez minutos, tá me devendo. Pronto, ó, resolveu o negócio, né? Ou então, digamos assim, eu até entendo quando as pessoas falam assim, a gente tem que sair das quatro paredes, tem que sair das quatro paredes, tem que sair das quatro paredes, eu até entendo isso. Só que, às vezes, a pessoa não para para pensar o seguinte, é o que passo, como a pergunta dela, que passo a gente dá? Né? Porque eu tenho que sair, gente, não sei se dá para perceber, quando alguém só fala que a gente tem que fazer, só gera culpa. A questão é, como fazer? Aí, se não fizer, tem que ter culpa mesmo, né? Porque é sem vergonha. Mas agora, aquela questão do tipo, olha, eu não sei se dá para vocês perceberam, eu falei, gente, as tarefas não são garantias de que vocês vão ganhar almas, mas elas vão mexer no hábito. E nisso que vão mexer no hábito, a possibilidade de alguns resultados surgirem, vão acontecer. E aí, vai acontecer, e aí, é como, por exemplo, eu bato na tecla, né, de relacionamento a dois. Imagina, se você todo dia, fala, eu te amo para a sua esposa, ah, mas ela sabe, coisa de homem, desculpa, gente, o homem é assim mesmo, mas ela sabe, tá, o infeliz, só fala, ela já sabe, né, mas fala assim mesmo, aí acontece, vai acontecer o negócio, né, com licença, por favor, obrigado, como é que vai ser o relacionamento? Aí, de repente, a criança chegou assim, papai, mamãe e tal, aí você para para escutar, são pequenos gestos, bota esses pequenos gestos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses no ano, vai ver 5 anos, de pequenos investimentos como esse, para ver como é que é, lê um capítulo da sua Bíblia por dia, tá entendendo? Ora só 5 minutos, todo dia, tá entendendo? Ora por essas 10 pessoas, durante o ano, o problema é que a gente quer sempre um negócio grande, e não faz nada, é, boa, que é grande e rápido, quando, por exemplo, a gente tem que ir o que? Na caminhada, é, eu lembro muito, né, de quando eu, eu malhava, aí eu vi aquelas propagandas assim, verão tá chegando, e aí, eu, pelo menos na minha experiência, como é que é a situação? todo mundo chega, coisa de novembro, né, quando chega mais ou menos, é, fevereiro, março, o pessoal tá começando a sair, quando é aquele período de maio, né, a julho, maio, maio, agosto, setembro, alguma coisa assim, academia, parece que a gente não tem quase ninguém, aí, vem chegando, tudo de novo, aí o que acontece, aí eu falo com as pessoas, eu falo assim, cara, tu gasta 40 anos da sua vida, construindo um corpo, e você quer mudar, essa construção de 40 anos, em três meses, então, por exemplo, você constrói o casamento que você tem, durante 20 anos, e você quer mudar, no congresso, a mesma coisa, em relação a questão, da caminhada, da evangelização, do testamento pessoal, são pequenos passos, um passo atrás do outro, um metro após o outro, um centímetro a mais, quando você vai ver, você está chegando lá, você vê, por exemplo, a lesma, o caramujo, bem devagarzinho, está ali, daqui a pouco ele está lá, é desse jeito, só que a gente quer o quê? Tudo, ao mesmo tempo, o tempo todo. Mas eu vou te dizer, sim, por que esse não é o foco do ministério, do ministério de pastura? A gente não acabou de falar aqui, sobre algum lugar de missões, na teologia, por exemplo, observa bem, se você olhar, vamos perceber, o percentual, da carga missionária, para toda a carga horária, de um curso, de três, quatro anos, a não ser que você faça um curso, para missões, aí beleza. Agora, se você for estudar teologia, geralmente, missões é uma coisa breve, enxuta. Se você olhar, por exemplo, na igreja, missões é o quê? É aquele irmão vocacionado, é o irmão que tem o dom de evangelista, e é o quê? Duas vezes um ano. Dois anos. Está dando para entender? Acho que fazem, ainda tem isso. Então, é o que acontece, é uma situação dessa. Não é aquela coisa do tipo, como teve um tema das Juntas de Missões Mundiais, chamado de todos, missão de cada um. Todo mundo é um missionário. Toda igreja deveria ser uma agência missionária. Ou seja, nós deveríamos o quê? Ir e fazer discípulos. Aí, por exemplo, aí o que acontece? Junta o quê? Esse preparo deficiente que a gente tem, uma compreensão de teologia divorciada de missões. Ah, eu não tenho o dom de evangelista. Eu, por exemplo, sou daqueles que até para fazer apelo, assim, eu alcanço gente para Cristo, mas assim, é um negócio assim, não é aquela coisa de eu estou ali, assim, não é a minha praia. Eu faço porque eu preciso fazer. Mas eu vejo que assim, tem gente, não, eu tinha um colega de trabalho que, pô, ele chegava perto do cara ali, e o cara está chorando aceitando Jesus. O cara acabou de descer do ônibus, falou com o cara ali na rua que ele conhecia, né, é o Pablo, um amigo meu até hoje de internet agora, mas trabalhava junto comigo. E assim, eu olho e falo, caramba, eu vou, preparo de bolso, faço isso, faço aquilo, aquilo, o outro, né, e o cara, assim, ele tinha um dom, eu e um esforço, é diferente, mas assim, a atenção que a gente dá é uma atenção precária. Aí a tendência é o quê? De você, de repente, ir para o seu ministério, se você não tiver o dom, todo pastor tem o dom, é outra coisa, mas assim, se você não tiver o dom, a tendência é o quê? Primeiro, a igreja vai te sufocar para você atender. Você vai ser tentado ao seu moleque de recado. Você vai ser tentado ao quê? A breve reflexão, enquanto o pessoal fica no canta-canta, seus males espantam. E aí, o que acontece? Você vai ter que cuidar de administração, impressão de boletim, vai tocar, porque os levitas não vêm domingo de manhã. Aí, o que acontece? Você resolve isso, você resolve aquilo, você resolve aquilo outro. cara, desculpa, o teu negócio é gente, mas gente vai ser o que menos você vai fazer. E aí, por exemplo, nessa situação, vem uma outra coisa. A igreja não está voltada para fora, a igreja está voltada para dentro. Então, por exemplo, Bruno enche a paciência da gente, a gente fica ali tentando adular o marmanjo. o outro lá, chegou à igreja, mas ele não é da nossa panela. Enquanto a gente está tomando conta do Bruno, que não quer crescer, o outro que chegou no culto desesperado, querendo salvação, não recebe salvação, a gente não cuida dele. Então, aí junta tudo, por exemplo, se o pastor ficar focado em evangelização, o povo fala o quê? Olha lá, o pastor não quer cuidar da igreja. Ah, miserável, era para você fazer o trabalho e o pastor cuidar de você. Mas se você não faz o trabalho, o pastor vai dividir o tempo o quê? Lá fora, para aqui dentro. Vai ficar andando igual caranguejo, né? Vai para lá, vem para cá. Vai para lá, vem para cá. Por quê? Porque era para ele equipar você para você fazer o trabalho. Mas você não faz. E alguém tem que fazer. Né? E aí, assim, eu não sei se estava a perceber que é uma situação, Israel. Eu entendo que, assim, mistura muita coisa. Entende? É uma igreja que contrata pastor como assim. Ele é pago. Ele tem que fazer. Eu sou um simples membro. Ou seja, então, tá beleza. Vamos dar mil reais para todo mundo na igreja? Pronto. Então, todo mundo com mil reais. Vamos embora. Agora tem que evangelizar, tá bom? Mas já ganhou sua recompensa. Você não fez por causa de se bobear nem por mil reais, né? É muito pouco. Então, você já não ganhou sua recompensa? Então, beleza. gente, acabou a hora. Vamos com Deus, tá bom? Vou mandar as notas para vocês no privado para ninguém ficar nem triste, nem alegre. Mas todo mundo está com a média. Mas também, né? O professor falou, a mãe, né, gente? Então, acontece. Aí, por exemplo, só me desculpa pelo aleluia, glória a Deus, né? Porque ele sai com a média. Eu estou de boa porque eu só vou dormir duas da manhã. A questão é eles aí. Tá rindo, né, velho? Tá assim, tá hoje. O poder do microfone. Ah, e você percebeu, Israel? O que acontece? Ele chegou no pastor, deu um bisu. entende como é que... Gente, quem quer dá um jeito. Entendeu? Por exemplo, ela mesmo deu um exemplo para mim outro dia. Recebeu oportunidade para pregar. O que ela fez? Desafiou a igreja. Porque se é só o pastor, o pessoal fala o quê? Pastor é chato. Mas quando o Paulo faz, quando ela faz, deu para entender o seguinte, não implica ser no pastor, não. Parece que eu estou errado mesmo. Agora, ele é bom para toda a igreja de escola e cada um é responsável tanto colocando o nome de um familiar para orar e um besef que não é convertido para daqui a um ou dois meses começar a visitar. Olha aí. E detalhe, imagina, a igreja dela tem um mundo de gente, ela é uma pessoa só. A mudança de cultura. Entendeu a provocação? Aí a gente olha, por exemplo, Letícia, né? Com essa cara de garotinha, né? E tal, não sei o quê, não sei o quê lá. Só que não tem essa. Se você se dispuser, Deus vai usar você. Essa é a questão. Se você tem poder ou não, porque talvez alguém pense assim, se alguém tivesse uma mentalidade humana, diria o quê? Mas quem sou eu que vou influenciar na igreja, meu pastor, não sei o quê, não sei o quê lá? A questão não é essa. Ele podia pensar, ah, eu vou chegar no meu pastor, meu pastor vai... Deu pra entender? Eu uso muito o exemplo dele aqui, não vou falar o nome por causa do vídeo, né? Que ele chega e fala assim, pastor, vamos fazer isso, meu jovem. Tudo que você tá aprendendo aí, eu já sei na prática. Tá bom, pastor, mas eu quero... Aí que eu não é mais eu, eu não vou falar o nome de propósito. Mas eu quero ter a minha história. O senhor já sabe. Eu tô aprendendo, e eu quero botar em prática. Me libera? Pronto. Vocês entendem que assim, e detalhe, vocês não são pastores da igreja, vocês não são membros poderosos, nada disso, entendeu? Vocês são só mais um. Mas vocês são mais um que se dispõe. Vambora, gente, olha lá. Apagou a luz de tudo. Chega, gente. Tchau, pessoal. Fui. Uh! Uh! É... Provação mais abaixo, eu já sabe as questões. É isso aí. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.